Olá crocheteiras e crocheteiras, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dai do Ateliê Dai Arte Crochê e hoje meninas eu vim mostrar aqui para vocês o que sobrou para mim de pano de prato do Natal. Isso mesmo meninas, às vezes a gente faz um monte de pronta entrega e no final sempre acaba sobrando alguma coisa aí. Então meninas, sobrou tudo isso de pano aqui, é bastantinho pano até, me sobraram 18 panos e eu vou mostrar para vocês aqui os biquinhos que eu fiz, tá? E a estampa deles também ficou bem bonita aí. Olha meninas, que delicadeza. Então ficou este pano. Olha meninas, que coisa linda, ó. Bem simples o biquinho. Esse aqui eu fiz com a pontinha branca. Todos esses biquinhos, esses aqui que eu estou mostrando, eu utilizei a linha Pérola. Acho que só uma daqui desse, desses panos que eu usei a linha Anne. Só um modelinho. Ó, o biquinho tudo simplesinho, tá vendo? Esse aqui eu utilizei o verde bandeira. Então meninas, esse aqui, ó, foi um restinho de linha Anne que eu tinha. Então eu aproveitei, ó, deu super certo a cor aqui. Deu super certo. E eu achei que ficou lindo esse biquinho bem simplesinho, mas porém ficou lindo também. Esse aqui eu fiz o mesmo modelo do anterior, porém utilizei a linha Pérola Brilho, tá? Cor vermelha. Fiz assim também nesse estilinho aqui, ó. Olha só. Também fica super bonitinho. Essa estampa é linda. Eu também amei as estampas bem coloridas, ó. Ficaram lindos esses panos, mas porém, infelizmente, sobrou, né? Olha que lindo. Aí tem essa estampa também. Aí eu fiz esse biquinho também simples, ó. Tudo biquinho simplesinho. Olha, meninas, aí eu diferenciei a cor aqui também. Tudo biquinho simples, mas que dá um valor tão grande na peça. Ó, essa estampa também é maravilhosa, meninas, ó. É tão fofo esse Papai Noel aqui. E daí, esse é o último. Então, esses panos que eu mostrei até agora pra vocês, eles medem 65 por 45. Então, sobraram 16 desses. E sobraram dois do grande. Meninas, o pequeno, eu vendo o de 65 por 45, eu vendo a 7 reais. Esse aqui, ele mede... Deixa eu só confirmar aqui. Ele mede 75 por 45. Então, meninas, este aqui, eu cobro um pouco a mais, tá? Pelo fato dele ser maior e tudo mais. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Sarja. Eu cobro, eu cobro nesse pano aqui, 9 reais, tá? Cobro 9 reais pelo fato dele ser grande. Ó, meninas, que lindo. E vai até um pouco mais de linha aí. Meninas, esse também achei maravilhoso. Ó, o biquinho também é simples, ó. Mas, é... Dá um charme tão bonito, assim, a peça, né? Olha, que estampa linda. Eu amei essa estampa aqui também. Então, meninas, esses foram os... Os paninhos que sobraram pra mim do Natal. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meninas, um grande beijo. Fiquem com Deus.